Está procurando um celular custo-benefício, com uma boa tela, um processador que dá conta do recado, aquela bateria que dura o dia inteiro e, é claro, que tira fotos agradáveis. Tudo isso por um bom preço, então venha conhecer junto comigo o Samsung Galaxy A22. Um celular que, na minha opinião, vai ser um sucesso de venda. Então, bora conferir. Quando eu vi o preço de lançamento do Galaxy A22, eu já pensei na hora. Agora, a Samsung acertou em cheio. Porque o Galaxy A22 tem um preço de celular de entrada, embora ele realmente seja um celular de entrada, mas ele tem muitos componentes de qualidade de celular intermediário. Então, essa combinação de componentes bons por um bom preço faz dele um excelente custo-benefício. Mas o que realmente temos aqui no Galaxy A22? Vamos lá. Vamos aqui começar com o seu design. Aqui eu tenho o modelo preto, mas também foi lançado o modelo branco, o modelo verde e o modelo violeta. Mas eu preferi aqui pegar o preto. Quando nós olhamos aqui para o seu design, a gente consegue perceber que a sua tampa traseira, ela é toda lisa, não tem nenhum tipo de relevo, não tem nenhum tipo de detalhe quando bate a luz, não. Ela é uma cor sólida, o que não acaba sendo algo ruim. Eu acho bonito, não faz muita diferença, na minha opinião, isso. Até porque depois você acaba colocando uma capa. E é bom você colocar logo uma capa neste celular. Porque o fato dele ser liso e ser todo, o acabamento dele é todo em plástico, ele arranha muito fácil. Incrível que pareça, eu já tirei da caixa, só fui tirar o plástico. Eu olhei, quando bateu a luz já vi um arranhadozinho, que talvez não vai estar dando para você ver aí de casa. Mas já teve um arranhado, então coloque logo uma capa para não ter dor de cabeça. Aqui no seu design também a gente percebe que o conjunto de câmeras, ele é muito semelhante ao dos outros modelos, como o A12, M12, M32. Da linha A contra a linha M, está muito semelhante. O que me faz pensar que a Samsung não está se preocupando muito em questão estética. Ela está se preocupando mais talvez trazer bons componentes por um bom preço. Já à sua frente, temos aqui uma tela de 6.4 polegadas. É uma tela super agradável, mas super agradável mesmo, porque temos aqui o tipo Super AMOLED. E o que isso significa, Eliseu? Significa que tem cores mais vivas, significa que você vai ter uma melhor experiência ao ver os seus vídeos, a tirar uma foto, a você fazer qualquer coisa dentro deste aparelho. Sem contar também que temos aqui uma tela com a velocidade de 90 Hz. Isso é um grande diferencial neste modelo, porque ele já é um preço bom e possui uma velocidade que muitos outros aparelhos mais caros da Samsung ou até outras marcas não têm. E a tela de 90 Hz, caso você queira aí ativar, e caso você não saiba que é possível ativar, você vem aqui nas configurações dele e você vem aqui em visor. Aqui dentro de visor, vai ter essa opção aqui, ó, suavidade do movimento. Tá vendo que tá em alta? Quando tá em alta, já significa que está em 90 Hz. Então não se preocupa que já vem de fábrica desse jeito e faz realmente uma diferença. A cor é bonita, eu vou aqui abrir alguns aplicativos. A cor, ela é muito agradável, o que uma Super AMOLED sempre traz. O único problema aqui, que nós temos aqui neste celular, não é um problema em si. É que o fato dele ser uma resolução HD+, e não uma Full HD, como muitos outros celulares. Mas eu prefiro muito mais um celular que tenha uma resolução HD+, e tenha uma Super AMOLED, do que um celular que tenha uma tela com a resolução Full HD+, para ser IPS LCD. Você perde resolução, mas você ganha qualidade de cores mais vivas. Então, na minha opinião, é um ponto bem legal, é algo muito bom e um grande diferencial neste modelo, por ele ser básico e trazer tudo isso. E olha só aqui, olha a velocidade. Uma velocidade bem, bem agradável. Você vê que ele responde muito rápido. É uma resposta boa. 90 Hz, né? É isso que você tem. Você ainda vai ter boa experiência também em jogos. Mas eu acho que a Samsung poderia ter melhorado um pouquinho a questão da estrutura aqui do celular em relação às suas bordas. Aqui em cima, tá perfeito. É pouquinha borda. Temos aqui a sua câmera de selfie no formato conta-gota. Mas aqui embaixo, como muitos outros modelos, isso acontece também, né? Tem um bastante espaçamento, que poderia ter sido melhor trabalhado, mas não é um problema em si. Se isso fosse menor, acabaria que a sua altura ia acabar sendo menor também, ficando até um pouco mais gostoso de segurar. Que de fato, já é bom, por ele ter uma tela de 6.4 polegada, ser fininho na lateral, fica muito gostoso de segurar ele. E é claro, por também ser leve, né? Temos só 186 gramas aqui neste celular. Mas continuando falando aqui da sua estrutura, temos na sua lateral o seu botão de ligar e desligar, como também é o seu botão de impressão digital. Pois é, aqui nós não temos a impressão digital na tela. Isso não é algo nem bom e nem ruim. Vai do gosto de cada um. Eu particularmente prefiro no botão por questão de velocidade. Acaba sendo mais rápido do que a leitura quando é na tela. Mas isso não é um problema. E a impressão digital, olha só, vamos testar a velocidade. É uma velocidade boa, uma velocidade normal para impressão digital no botão. Então, ok, maravilha. Temos ainda na lateral os botões de volume de aumentar e diminuir. Em cima temos o microfone. Embaixo temos a entrada P2 para fone de ouvido e microfone na lateral. E depois temos a porta de carregamento do tipo C. E por fim, a saída de som, que temos aqui um som mono, não um som estéreo, que agora eu quero mostrar para você a qualidade de som. Eu particularmente achei, ouvindo aqui, que quando ele está do meio para cima, ele começa a distorcer o som. Ele fica gostoso no início, quando está até o meio do volume, mas quando ele começa a subir, já começa a distorcer bem. Mas vamos ver aqui, veja junto comigo, a qualidade desse som. Olha lá. Vou deixar um pouco mais baixo para você conseguir ouvir a diferença da qualidade de som. Espero que você esteja conseguindo ouvir daí. Olha só, o som está bem gostoso. Vou ficar em silêncio para você ouvir. Beleza, agora eu vou aumentar. Está acima da metade. Olha só, já um pouco a diferença. Ele está um pouquinho já distorcido. E agora eu vou colocar no máximo e você, assim, claro, vai conseguir talvez enxergar melhor. Aí. Então, não é que o som seja ruim. Não estou falando isso, hein, pessoal. Estou dizendo que temos aqui uma qualidade que acaba sendo distorcida quando chega no máximo. O que é comum que a maioria dos celulares isso acontece. Mas aqui eu achei que ficou um pouco mais perceptível. Mas não existe celular perfeito. E esse era um ponto que eu tinha que falar para você, porque todo o conteúdo e produto que eu trago no canal é com uma opinião sincera sem nenhuma enrolação. Mas ainda tem a parte lateral dos slots, as gavetas, dois chips e cartão de memória para mostrar para você. Para isso, eu vou precisar aqui pegar o pino e já aproveito e mostro o que vem aqui dentro da caixa. Aqui dentro da caixa, nós temos a parte com o manual, que vai vir aqui dentro. É um manual bem básico, um manual bem simples. Olha só, está até saindo já aqui. É só isso aqui, ó. Esse é o manual. E você nem vai precisar tanto ler assim, porque você sabe, né? Aqui no canal, depois eu trago todas as dicas e funções dos celulares. E eu vou trazer também aqui do Galaxy A22. Temos aqui umas propagandazinhas da Samsung, Samsung Pay, Samsung Member, que depois você pode, se quiser, lá assinar. Temos aqui o seu carregador, um carregamento de 15 watts. Então, um carregamento super rápido, o que é bom principalmente nos modelos básicos. E temos aqui também o seu cabo de carregamento do tipo C, com tamanho considerável, normal. E aqui temos, por fim, o pininho que eu estou querendo agora para abrir o celular. E agora vamos ver as gavetas. os slots, o que temos aqui no Galaxy A22 4G. Vamos tirar e olha só, olha lá que maravilha. Olha, quando eu vi que era desse jeito, eu falei, rapaz, a Samsung está acertando demais num celular só, porque nós temos aqui tanto a área para os dois chips de celulares, duas operadoras diferentes, e uma área exclusiva para o cartão SD. Você não precisa aqui dividir ou sacrificar um chip para colocar um cartão micro SD, porque você já vai ter uma área específica para ele. Muito legal. Parabéns, Samsung, se você estiver aqui vendo o vídeo, por ter trago um celular que realmente é um bom custo-benefício. Mas há um outro benefício que você pode ter e não tem custo nenhum, que é você se inscrever aqui no canal. Vai, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, sempre conteúdo interessante, tecnologia, sempre novidades para você com uma opinião sincera. E deixa aí também o seu like, se estiver gostando do vídeo até aqui. Mas eles, eu e no meu dia a dia, eu consigo rodar vários aplicativos aqui dentro? Eu consigo jogar com esse celular? Sim. Esse é um ponto que é muito legal aqui no Galaxy A22, porque ele vem com o processador Helio G80 da MediaTek. Esse processador, por exemplo, ele está em muitos outros celulares mais caros, intermediários mais caros, que o Galaxy A22. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito feliz, porque você vai ter uma boa fluidez que te atende e ainda jogar. jogar, joguei um pouquinho com ele, joguei mais ou menos uns 15 minutos direto e não senti ele esquentar nada, ele frio, bem frio, bem tranquilo. Mas é claro, né, que se você jogar com grande frequência, com muito tempo, ele vai esquentar um pouco, o que é normal em todos os aparelhos. E temos ainda 4 GB de memória RAM, o que é excelente para te atender no dia a dia. Aí você pode pensar, né, beleza, o processador até que é legalzinho, vai me ajudar no dia a dia então, mas e esse foto? Consigo tirar uma boa foto com esse celular? Consigo tirar selfie com ele? Como é que é a qualidade de imagem com essas câmeras? Então, vou te mostrar aí agora, vai estar aparecendo algumas imagens que eu tirei para você e eu consigo te dizer neste início o seguinte, ele consegue tirar uma foto interessante pela proposta do celular. Tem algumas imagens, principalmente em selfie, que eu tentei ao máximo tirar talvez a embelezura que colocam no rosto de forma processada e às vezes eu sinto que ainda por não ter nada, fica um pouquinho, fica tão natural, mas a qualidade, ela é interessante pela proposta do celular. Mas fica tranquilo que aqui no canal vai sair um vídeo só de detalhes sobre teste de câmeras do Galaxy A22 e lá sim eu vou trazer tudo o que eu achei sobre ele, porque eu preciso realmente aqui testar, tirar fotos em diferentes ambientes e assim trazer uma análise completa para você. Mas já saiba que temos aqui um conjunto de quatro câmeras dando destaque para a principal de 48 megapixels e temos também uma de 8 megapixels grande-angular, uma câmera macro e aqui o seu sensor, uma câmera, uma lente de sensor para você conseguir tirar a foto no modo retrato, aquele modo que fica tudo desfocado ao seu redor. E a sua selfie é de 13 megapixels. O celular, ele consegue gravar em Full HD, tanto na traseira como também na câmera frontal. Então você consegue ter essa possibilidade de gravação de vídeo. E a sua bateria? Que bateria é essa, Eliseu? Você já falou que a porta de carregamento é tipo C e é 15 watts a velocidade, um carregamento super rápido. Sim, e a bateria aqui é de 5.000 mAh. É muito comum em muitos outros modelos, mas pelo preço do celular, pela proposta que ele tem, pelo processador, pelo conjunto de câmera e pela sua tela de 90 Hz Super AMOLED, isso é um baita benefício, isso é algo muito bom, excelente, que a Samsung trouxe aqui no modelo. Então muitos pontos positivos, muito coisa boa. Eu vou depois trazer, claro, mais análises, mais detalhes do que eu estou achando dele. Mas eu posso te dizer com certeza, se você está querendo procurar um celular com preço bom, que eu ainda não falei, né? Ah, é verdade, eu não falei o preço para você. Eu consegui comprar ele por 1.300 reais, mesmo que seu lançamento tenha sido lá por 1.600. E você também consegue fazer isso através dos nossos grupos de oferta, que eu vou deixar links na descrição. É sempre muito importante você conferir lá, que sai muitas ofertas, muito preço bom, que você vai conseguir economizar um dinheiro. Então, todo esse conjunto me faz pensar a seguinte coisa. Galaxy A22 vai ser um sucesso de venda, por ser um celular intermediário, com 128 GB de armazenamento, um processador bom, uma bateria boa, uma tela de 90 Hz, super AMOLED, é benefício demais no celular só e com um preço tão legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, dá essa força e comenta para mim o que você acha do Galaxy A22. Você acha que realmente é um celular que vale a pena por essa faixa de preço? Tem outros melhores? Comenta para mim, deixa a sua opinião, porque eu sempre gosto de saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.